Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literário. E hoje, gente, a gente começa a nossa discussão sobre o patriarcado do salário. Essa discussão era pra ter saído por meio de live aqui no canal, no meio da semana. Mas tivemos uma sequência de problemas e cheguei a começar a live. A live começou a existir, mas quando eu fui ver, tava completamente sem som, não consegui arrumar um som. E aí decidi alterar, então, e gravar um videozinho, ao invés de manter a estrutura da live. E se você tá lendo o patriarcado do salário, quero muito saber o que você tá achando aqui. Pra mim tá sendo uma leitura muito boa, porque traz pautas muito diferentes das pautas que a gente tá acostumado, assim. Nem toda feminista, ou nem toda teórica feminista vai falar sobre necessidade de remuneração pelo trabalho doméstico. Que é a principal discussão aqui da Silvia Federici. A outra discussão dela, que também é feita, é em relação a algumas críticas que ela vai fazer em relação à obra do Marx. E isso também é muito importante a gente ver, porque dificilmente a gente acaba tendo acesso a muitas críticas em relação ao trabalho de Marx dentro de pensadores de esquerda. Então vamos aí, pra discussão do patriarcado do salário. Hoje a gente conversa sobre os capítulos 1 e 2. Se você tá chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo. E enviar aí o link do canal pra pessoas que você acha que precisa aprender sobre feminismo. Hoje a gente fala dos capítulos 1 e 2 do patriarcado do salário. E é um livro muito bom, porque ele traz um tema que hoje já não é mais tão discutido entre os temas feministas. Mas que ainda assim é um tema bastante relevante. E é um movimento que existiu, especialmente na década de 70, em relação à necessidade de pagamento pro trabalho doméstico. Remuneração para o trabalho doméstico. E a Silva Federici vai discutir esse movimento, vai falar sobre isso. Mas ela vai falar principalmente a respeito de como que esse tema aparece nas obras do Marx. A Silva Federici então faz uma leitura, uma releitura, uma discussão das obras do Karl Marx pra mostrar de que maneira que esses temas apareceram, de que maneira que eles não apareceram, de que maneira que eles foram negligenciados. E a relevância e a necessidade de discutir isso. É importante a gente discutir que a Silva Federici não está fazendo uma obra, não é uma discussão que busca invalidar a obra do Marx, ou que busca dizer que ele não abordou as mulheres, porque ele abordou o tema das mulheres e o tema do patriarcado. E a Silva Federici vai falar disso. O objetivo da Silva Federici é mostrar especificamente a partir dessa perspectiva, da perspectiva do trabalho, de que maneira que essas discussões estão representadas na obra do Karl Marx. Ela vai falar especificamente sobre isso. Então tem muitas questões que são bastante interessantes da gente analisar. Apesar de ser discussões que tiveram mais relevância na década de 70, ainda continuam bastante contemporâneas. E especialmente hoje, talvez a gente já consiga pensar aí a década de 70, como sendo um momento que a gente teve um espaço de transformação em relação à presença da mulher no mercado de trabalho, a gente hoje já consegue ter uma dimensão maior de quais foram as conquistas, quais foram as perdas, quais foram as transformações de modo amplo em relação a essa presença de uma forma diferente que era anteriormente. Então vamos falar sobre isso aí. Hoje a gente discute os capítulos 1 e 2 e no próximo vídeo, que vai sair daqui duas semanas, a gente discute os capítulos 3, 4 e 5. A gente vai dizer aqui, como sendo trabalho doméstico, uma coisa bastante ampla. Quando a gente está falando de trabalho doméstico, na obra da Federici, é importante a gente ter consciência que a gente não está falando só do arrumar a casa, só do lavar louças, só do lavar roupa. A gente está considerando o trabalho doméstico, tudo o que tem a ver com as atividades reprodutivas. O que tem a ver com as atividades reproduzidas? Reprodutivas. O que significa falar sobre atividades reprodutivas? Atividades reprodutivas têm a ver com toda e qualquer atividade que tenha por função produzir novos sujeitos, e aí, se a gente está numa sociedade capitalista, produzir novos sujeitos aptos a existirem numa sociedade capitalista. E isso dá um trabalho do caramba. Então vai muito além de um trabalho cotidiano, ali do lavar louça, do lavar roupa, desse cuidado básico com a casa. A Silvia Federici está falando de trabalho doméstico aqui como uma coisa grande, como uma coisa ampla, que ainda hoje, se a gente pensar no Brasil, ainda hoje, ainda está a cargo, essencialmente, principalmente das mulheres. Por mais que a gente já consiga falar em divisão de tarefas, e consiga falar em compartilhamento de tarefas, esse trabalho ainda é majoritariamente das mulheres, e por isso, a partir de textos escritos ali no começo da década de 70, por isso a Silvia Federici é importante que esse trabalho seja remunerado para que ele comece a ser visto como um trabalho. Um texto da Bell Hooks, ela vai falar sobre o trabalho doméstico, ela vai falar que é um trabalho invisível, de fato. Ninguém pensa, por exemplo, sobre quanto trabalho dá para você produzir uma criança apta para o capitalismo, um adolescente apto para o capitalismo. Estude no horário que tem que estudar, que produza no horário que tem que estudar, que seja submisso, que seja, que seja, consiga existir dentro da estrutura capitalista. Ninguém fala sobre quanto dá de trabalho para a produção dessa criança, para que essa criança esteja no mundo de uma forma a não causar grandes trabalhos. E a Silvia Federici fala que para a gente consiga perceber os impactos e o trabalho que isso dá, é importante a gente começar a entender que isso é um trabalho. E aí a gente pode começar do conceito de trabalho em Marx, que ele vai classificar como sendo duas coisas. Ou a gente tem o trabalho criativo, que é esse trabalho que a gente faz no nosso ócio, por exemplo, um trabalho de escrever, um trabalho de produzir intelectualmente, um trabalho de produzir arte. Então tudo isso é um trabalho criativo, é um trabalho, e ele vai falar de outro tipo de trabalho, que é o trabalho que se faz nas fábricas, esse trabalho que ele vai utilizar dessa ideia, desse conceito, para começar ali uma certa consciência em relação à questão do proletariado. Então a gente tem dois tipos de trabalho. O trabalho da mulher, ou o trabalho das atividades reprodutivas, não está incluso em nenhum dos dois. E a Silvia Federici vai falar, poxa, então a gente precisa começar a falar desse trabalho aí, para a gente começar a ter processos e etapas de transformação. Vamos começar a nossa discussão do livro, para a gente ir passando devagar em relação à sequência, a gente vai buscando seguir bem certinho a sequência, para a gente ter uma discussão completa aí da obra. Uma crítica que ela vai fazer à obra do Marx, ou ao pensamento do Marx, é que ela vai dizer que ele confiava demais no que ele vai chamar de ciência, no caráter progressista da ciência e da indústria como produtora de condição material para a transição ao comunismo. Então era como se naturalmente, conforme a ciência fosse se desenvolvendo e a indústria fosse se desenvolvendo, a gente tivesse ali o desenvolvimento de um pensamento crítico junto ao povo proletariado, fosse natural que a gente fosse ter uma chegada ali ao comunismo. E aí, ela vai dizer que por isso mesmo os temas das mulheres acabavam sendo um pouco invisibilizados, porque era como se essa evolução fosse natural, como se naturalmente a indústria fosse englobar o trabalho da mulher, e aí chegasse o momento em que isso não fosse mais ser uma questão. E a gente percebe hoje que continua sendo uma questão para as mulheres trabalhadoras, ainda continua sendo uma grande dificuldade esse processo de conciliar a produção de filhos aptos para o capitalismo, o cuidado com a casa, o cuidado com o esposo, o cuidado com outras pessoas da família. Então tem uma série de trabalhos que a mulher ainda precisa continuar gerenciando, na maior parte das vezes, sozinha, e que isso acaba ainda hoje, o século XXI, ainda acaba sendo um tema relevante. O primeiro capítulo chama Planejamento Contraestratégico na Cozinha, e ele é de 1975. Uma coisa interessante do Patriarcado do Salário é que são vários capítulos escritos pela Silva Federici em diferentes momentos. Então o primeiro começa ali em 1975, e isso vem avançando. Ela escreve justamente no momento em que esse movimento para a remuneração do trabalho doméstico, para a remuneração das atividades produtivas, está muito em debate, está muito em discussão. Ela é inclusive uma das gestoras desses movimentos, ela é uma gestora, uma das gestoras desse pensamento, então por isso falar sobre ela é tão importante. Então o primeiro texto dela ali, Planejamento Contraestratégico na Cozinha, ela vai falar justamente dessa ideia de que quando se valoriza um determinado tipo de trabalho, quando a gente hipervaloriza esse trabalho, que é o que acontece nas fábricas, e desconsidera todo o trabalho para as atividades produtivas, tem uma certa desunião na própria esquerda, como se tivesse uma certa desunião, e essa desunião é como se fosse a própria desunião do sistema de estratificação social. É como se houvesse uma sequenciação de qual trabalho vale mais, qual o trabalho que é mais importante. Não, é o trabalho das mulheres. E aí por conta disso ela vai dizer, essa desunião se repete aqui, e esse problema, ele vai gerar outros problemas mais adiante. Mais adiante, tem um outro tópico que ela insere, e que novamente faz a gente pensar muito no que acontece contemporaneamente. Ela vai dizer que a esquerda aceitou o salário como a linha divisória entre trabalho e não trabalho, produção e parasitismo. Então é como se, para a gente considerar trabalho, para a esquerda considerar trabalho, o salário fosse ser essa grande linha divisória ali. Então você trabalha numa fábrica, você tem salário, então isso que você faz é um trabalho de fato. O trabalho que as mulheres exercem dentro das casas não tem um salário, então por isso não é considerado um trabalho, porque ele não tem remuneração. E isso vai provocar uma outra divisão, que é a divisão entre produção e parasitismo. É como se o trabalho do homem, a gente vai fazer essa divisão aqui, mesmo reconhecendo que a gente tem muitas mulheres nas fábricas, mas a gente está pensando aqui especificamente nessa divisão, porque era a divisão que fazia mais sentido naquele momento. Então era como se esse trabalho que fosse do homem fosse mais importante, porque ele é um trabalho de produção. Então se esse homem trabalha, recebe um salário, ele produz. A mulher, o trabalho que ela faz é invisível, ela não tem um salário por aquilo, então ela é uma espécie de parasita. Ainda hoje a gente vê esses discursos, especialmente quando a gente vê sobre caras reclamando no divórcio, que a mulher acaba ficando com metade das coisas que era dele, olha que absurdo. Acaba pegando tudo que era dele, acaba ficando com a casa, acaba tendo que ter direito à pensão depois que eles se divorciam. E aqui a gente volta para essa discussão. Quando a gente tem uma lei que vai falar, olha, não importa quem era que fazia o trabalho produtivo, não importa quem era a pessoa que trazia renda para casa, para a construção de uma família, todo mundo precisa trabalhar, ainda que o trabalho da mulher não seja remunerado. Então ainda hoje a gente ainda percebe essa divisão de produção e parasitismo. O cara que trabalha para fora e que acaba construindo na cabeça dele sozinho, o império, ou acaba construindo um patrimônio, e a mulher fica em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, cuidando da roupa dele, cuidando das coisas dele, isso acaba não sendo visto como um trabalho, no momento da divisão, aí essa mulher vai ser vista como essa parasita, como essa pessoa que está tirando tudo desse pobre homem sofredor, que lutou tanto para construir um patrimônio. Só que novamente a gente volta para aquela ideia, o trabalho reprodutivo, ele é um trabalho extremamente complexo, ele é um trabalho contínuo, sendo um trabalho contínuo, isso precisa ser considerado então como um trabalho, e para isso precisa necessariamente de remuneração. Apesar de não ser um trabalho remunerado, a Silvia Federici vai chamar isso de trabalho para o capital, isso aqui é muito maravilhoso, voltei para reler essa discussão algumas vezes, porque é muito complexo, a gente pensar no que é esse trabalho que é invisível, que ela vai chamar de trabalho oculto, é invisível, não é remunerado, não é valorizado, nem pelas pessoas que estão na casa, e que ela vai dizer, isso vai além de limpeza da casa, ela vai dizer, ela vai chamar isso, ali em determinado momento ela diz, a disponibilidade de mão de obra bem disciplinada, então o trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico, ele é isso, é a produção de uma mão de obra bem disciplinada, que é a condição essencial para a produção em todos os estágios do desenvolvimento capitalista. Então primeiro a mulher vai fazer, vai produzir essas crianças que sejam dóceis, depois produz adolescentes que sejam dóceis, para quando essa criança, esse adolescente chegar na idade adulta, ele ser um sujeito dócil, que atende ao capitalismo, que tem essa vontade de vencer pelo trabalho pessoal, que tem essa vontade de produzir, de receber seu salário, produz muito mais para receber um salário maior, ainda que fique com uma fatia ridícula desse trabalho que ela produz, que esteja disposta a vender seu tempo para o capital, para a produção desse sujeito, esse trabalho que essa mulher executa, ele é completamente invisível. Ela vai falar, inclusive, que isso tem a ver com essas variações que vão tendo de um país para o outro, que também tem a ver com o trabalho reprodutivo. Pouco importa quantos filhos a mulher quer ter, ou se ela não quer ter, ou se ela quer ter filho, sei lá, mais adiante. Ela vai dizer o seguinte, em países que precisa de uma população maior, essas mulheres vão ser forçadas a ter mais filhos, vão ser forçadas a produzir mais crianças. Em países que tem muita gente, essa mulher vai ser forçada, vai ser coagida a ter menos filhos. Se a gente pensa no aspecto de racialização, se essa mulher for negra, ou recebe auxílio social, essa mulher ter filho, vai ser considerada um problema de Estado. Então, se é uma mulher aqui no Brasil que ganha Bolsa Família, é a mulher que as pessoas vão olhar e falar assim, está tendo filho ainda, está fazendo mais um filho, porque ela recebe isso, que é o auxílio social do Estado. Se é uma mulher muito pobre, as pessoas vão olhar para essa mulher e vão julgar quantos filhos ela tem. Porque aqui a gente olha, inclusive, para a produção de crianças por meio dessa ótica do capital. Então, essa mulher, mesmo para muito além, num processo de cuidar da casa, toda a sua existência, ela é condicionada nisso que é produzir uma mão de obra bem disciplinada para o capitalismo. Mais adiante, ela também vai dizer, olha só, que isso também é problemático para o homem. É uma discussão que a gente tem feito mais contemporaneamente, do quanto que a necessidade de manutenção dessas estruturas também pode causar uma série de sofrimento para o homem. Então, ela vai dizer ali que tem um momento que o cara que ele queira ser um sujeito que combate essas estruturas, ele não pode porque ele precisa sustentar a esposa e as crianças. Então, se tem uma mulher e se tem crianças dependendo desse homem, esse homem, ele não pode, de repente, tentar alterar um pouco a sua condição. Ele não pode ficar um tempo, de repente, sem trabalhar, sei lá, para estudar, para se especializar. Porque ele precisa continuar trazendo o salário para dentro de casa. No capítulo 2, intitulado O Capital e a Esquerda, ela começa abordando sobre a década de 60 e sobre a dificuldade que as mulheres estão encontrando nesse período em permanecer dentro da militância, para permanecer dentro dos grupos de esquerda. Isso especificamente porque na década de 60 a gente começa a ter o crescimento do feminismo. A gente começa a ter a articulação de movimentos feministas. A gente já sabe que os movimentos feministas foram muito mal recebidos pela esquerda, porque parecia que estavam tratando de problemas muito específicos das mulheres e que esses problemas muito específicos das mulheres não eram relevantes para o todo, não eram relevantes para o grupo. Então, a gente vai ter um enfrentamento muito significativo nesse momento que as mulheres estavam tentando levar para o grupo questões relevantes para o grupo das mulheres e que também deveriam ser consideradas relevantes para o grupo dos homens, mas que acaba fazendo com que haja um embate muito grande entre homens e mulheres, entre líderes da esquerda e entre lideranças feministas e isso acaba fazendo com que muitas mulheres saiam, se ausentem dos movimentos de esquerda justamente porque não se sentem ali mais bem recebidas ou não se sentem mais representadas por causa dessas diversas divisões ali. A gente vai ter outras divisões que vão acabar surgindo dentro do próprio movimento feminista, quando as mulheres negras acabam levantando suas pautas com a esquerda, isso também vai ser uma frequente quando pessoas negras acabam levantando suas pautas, então a impressão que se dá naquele momento é que as lideranças queriam trazer pautas que fossem consideradas legítimas e válidas, qualquer pauta que trouxesse a voz de grupos e de pessoas minorizadas acabavam sendo consideradas como problemas de segunda ordem. Apesar disso, ela vai trazer vários outros motivos para dizer que não é exatamente por isso que esses temas não são considerados pela esquerda. Ela vai dizer que para a manutenção da estrutura, para a manutenção e para a produção ainda de trabalhadores e de manutenção dos trabalhadores nos campos de trabalho, é necessário que a mulher continue tendo esse trabalho de produção invisível. Ela vai falar inclusive da manutenção da estrutura nuclear, da família nuclear. Isso é importante, ela vai citar exemplos como da Rússia e ela vai citar exemplos como da China para dizer que a manutenção da família nuclear ela é valorizada porque essa manutenção ela é importante para a manutenção dessas estruturas e para poder fazer, vamos dizer assim, com que o homem continue ocupando esses postos de trabalho. Então ela vai dizer que a libertação da mulher não é importante para a esquerda naquele momento que ela está trazendo. Essa libertação não é importante para a esquerda e essa libertação pode atrapalhar determinadas lutas e determinadas pautas consideradas ali como pautas gerais mas que na verdade são as pautas dos homens. Ela vai dizer que a esquerda tem dificuldade de receber essas demandas, a mulher tem necessidade de receber essas pautas justamente porque a ideia é com que essa mulher não ocupe esses postos de trabalho. Isso começa a se alterar quando começa a ter uma nova visualização em relação a como que a mulher pode estar também nesses postos das fábricas. Então vai se considerar por exemplo quais são os postos que são inferiorizados dentro dos espaços das fábricas para que as mulheres ocupem esse papel. Se a gente for pensar no papel de limpeza quem vai executar prioritariamente é a mulher. Então a gente vai perceber que as atividades mal remuneradas das fábricas agora sim começam a ser atribuídas das mulheres porque são cargos que os homens não estão querendo mais. Então conforme isso vai acontecendo aí essa dinâmica do espaço da mulher vai se modificando mas apesar disso apesar dessa modificação nessa dinâmica a mulher não deixa de ser responsável pelo trabalho reprodutivo. Ela na verdade vai acumular funções. Esses dois primeiros capítulos eles mostram para a gente juntos uma discussão que é muito importante a gente ter quando a gente fala de feminismo que é essa ideia de que às vezes a gente tem de que o trabalho liberta de que o trabalho nos empodera é muito importante a gente entender que isso é meio que falacioso hoje se a gente for pensar na estrutura como a gente tem o trabalho na verdade ele faz com que a mulher obviamente a gente está falando de modo geral a gente não de experiências individuais a gente vai entender que a gente vai perceber que o trabalho na verdade acaba sendo mais uma coisa que a mulher acumula além de produção de crianças e adolescentes dóceis para que no futuro sejam adultos dóceis além do cuidado da casa além do cuidado com familiares além do cuidado com o marido agora a mulher ela executa também entre todos esses ela executa um trabalho remunerado e esse sim vai ser considerado trabalho porque é esse que é o trabalho remunerado os outros são pouco vistos gente é isso vou deixar marcado aqui o nosso próximo vídeo dessa sequência para o dia 16 de setembro e no dia 16 de setembro a gente discute os capítulos 3 4 e 5 e a gente continua a nossa conversa sobre o patriarcado de salário até mais